Vergonha, vergonha, vergonha. Hoje, 30 de junho de 2020, o Senado aprova o PL da censura, o PL das fake news. Eles alegam que este PL tem por objetivo regulamentar as redes sociais, mas não é nada disso. Isso já é uma história antiga, que o Haddad queria ter a regulamentação, ou seja, a censura, daquilo que é publicado na internet. Por quê? Você não pode criticar, você não pode falar. Ou seja, eles, no controle, eles informam aquilo que eles querem de acordo com o que eles querem e com a intenção que eles querem. Não pode haver voz contrária, não pode haver divergência. Então, a livre expressão, que é um direito constitucional, meio seu, de todo cidadão brasileiro, eles estão rasgando a Constituição e estão jogando no lixo. Esse projeto, que é de autoria do senador Alessandro Vieira, e que teve como relator o senador Ângelo Coronel, aliás, esse Ângelo Coronel tem muito a explicar, com seus gastos excessivos, gastos com despesas familiares, mas pago com cartão corporativo, dinheiro público, dinheiro que nós pagamos impostos. Não é dinheiro dele. Então, eu acho que o Tribunal de Contas deveria fazer uma investigação séria dos gastos excessivos desse senador. Mas, não só dele, de todos. O que eu chamo a atenção aqui, é com relação aos 44 senadores que votaram a favor desse projeto, da aprovação desse projeto. Esses 44 senadores são da esquerda, quase que na sua totalidade, ou um ou outro ali, mas que são alinhados à esquerda. Então, ele é um projeto de lei da esquerda, com interesses da esquerda. E, por incrível que pareça, olhem os partidos PT, PSOL, Rede, Cidadania, MDB, PSDB, DEM, foram os partidos que votaram a favor desse projeto. E, na sua grande maioria, tirando ali, com exceção de uns três deputados, que é da região sul e sudeste, Paulo Paim, teve mais dois aqui do Espírito Santo e tal, o restante é tudo norte e nordeste, por incrível que pareça. Agora, qual a intenção, se não a intenção de calar a voz dos brasileiros que não aceitam mais a corrupção, que não aceitam mais o tomar lá e atacar, que não aceitam mais o aparelhamento? Me diga, qual é a intenção, se não a de calar a voz dos cidadãos brasileiros? Qual o objetivo dessa lei da mordaça? É o controle total das nossas postagens, da nossa voz, das nossas publicações. Nós não teremos mais a liberdade de criticar, de publicar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós não concordamos, não poderemos mais nos manifestar, teremos que aceitar do jeito que vem. Então, nós não podemos mais discordar de mais nada, é abaixar a cabeça e deixar as costas livres para receber as chibatadas desses... Mas, eles dizem que haverá um conselho regulamentador. Mas, que conselho é esse? Este conselho será formado por pessoas escolhidas a dedos por eles, nomeadas por eles, ou seja, aparelhadas por eles. E onde vai ficar este conselho? É lógico, no congresso. Então, ou seja, toda a nossa vida, nós estaremos sendo rastreados, inclusive em postagens familiares, não há mais segredo em nada. Todo segredo será quebrado. Isso é coisa de país comunista, ditadura, como é na China, esse controle. Lá na China se controla tudo. Os chineses não têm liberdade de expressão, não podem falar aquilo que pensam, não podem escrever aquilo que pensam, não podem questionar o governo chinês. Assim é na Cuba, assim é aqui na Venezuela, com Maduro. Todo país comunista é assim, Coreia do Norte. E eles querem fazer isso aqui no Brasil. Meus irmãos, nós não podemos aceitar esse absurdo. Brasil, ame-o ou dê-se-o.